A gente tá aqui no bairro Pacaembu, na Praça Miller. Filho da puta! A gente tá aqui no bairro Pacaembu, na Praça Miller, que fica em frente ao estágio de Pacaembu. É uma praça que tem várias seções dessa escada. Essa escada, você pode dar um olho pro drop, pode andar no manual e dropar, você pode descer a borda. O local é fácil de você chegar e andar, não tem nenhuma burocracia, não tem horário pra poder andar, como é uma praça, só dificulta um pouco em dias de jogo, você vir andar de skate que o lugar fica um pouco cheio. Comida, tem um mercado na rua de trás, tem uma banca pra você pegar água, só que não tem tomada, se você conseguir energia pra filmar, pra carregar uma bateria, você vai ter que, talvez, pedir alguém. O Wi-Fi, o local, não tem. O melhor drop é esse aqui, que tá atrás de mim, e a melhor borda pra você dar aquela da hora, ela fica à minha direita aqui, é só você chegar, é bem ao lado. É só você vir andar de skate, compartilha aí se você vir aqui fazer uma sessão, e é nóis. 2MM Skate, quem ganha o skate, valeu!